Música 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 Faz quatro semanas que eu falo pra vocês sobre o método rag-hara Que vem pra revolucionar a parte estética, a parte de beleza e de saúde também Hoje eu estou aqui com a Bianca Ferreira A Bianca que é uma pessoa que eu conheço já quase 10 anos, né Bianca? Passa rápido Desde o início do programa praticamente, não é? É verdade Passa muito rápido E eu estou recebendo ela aqui com muito carinho Porque a Bianca faz um trabalho maravilhoso na área da estética Que quem já fez com ela não larga Todo mundo conhece a qualidade do teu trabalho E agora ela está trazendo pra nós o método rag-hara Pra quê? Pra ser uma boa possibilidade de negócio pra você Que quer ampliar a sua renda, não é? E também Tu vai O atendimento ao cliente Que é fundamental também Que é fundamental também Então tuas clientes não vão ficar órfãs, não é, Bianca? Não, mas... Tu é representante do método rag-hara aqui no sul Distribuidora Distribuidora, não é? Estou montando, né? Equipe de vendedores e representantes também Então quem quiser e se interessar, que vai ouvir agora a nossa matéria e todos os benefícios É só ligar pra esse número que está no GC, não é, Bianca? Bianca, me fala uma coisa O método rag-hara já está ganhando o mundo também, não é? Já Começamos a partir da semana passada Já começamos internacionalmente, né? Que bacana, não é? Portugal, Itália, Miami Então a gente está divulgando E sempre são... Na verdade eu estou quase louquinha, né, Carmen? Com o meu celular Porque são muitos grupos Que no fim tu tem que ir organizando Montando, administrando Explicando como funciona o método, né? Porque eles se propõem pra atendimentos Eles se propõem desde a parte terapêutica Dores crônicas, fibromialgia, artritis, lombalgia, o que for Até a parte realmente estética Pois é, agora eu quero saber assim, ó Exatamente porque eu expliquei por cima pra vocês Claro, porque a gente queria criar um suspense também, não é, Bianca? Mas eu quero saber exatamente o que esse método faz Primeiro, na parte da saúde Onde é que ele... Nossa, é um leque muito amplo Pode tratar desde fazer uma... Uma parceria, vamos dizer assim Com consultórios, desde ginecologistas, urologistas Porque ele trata a parte de impotência E trata a parte também A mulher principalmente que tem a bexiga caída Sim Pós-parto, né? A gente recupera isso aí Isso até pra uma pessoa que já tem mais idade Tem a bexiga caída Tem como recuperar com esse método Com o método, com certeza, tem sim Tá, quais são as outras... Traumas, né? A gente consegue retirar, por exemplo, até um hematoma Um edema Então se faz um sistema de detox Então o que é inviável, que todo mundo imagina É que um eletrodo, por exemplo, possa ser colocado Dentro de uma bacia d'água, né? Os pés Então tu faz toda a parte de detox Trabalha com sal Aí toda a parte de oligoelementos também Tudo que é natural, gente Porque isso aqui é bioeletroestimulação Ele não tem nenhuma contraindicação, não é, Bianca? Ele não tem contraindicação no sentido assim Se eu for, o meu paciente, ele já teve câncer Eu preciso de uma liberação médica Como qualquer outro procedimento normal Sim, pra quem está fazendo quimioterapia Daí não dá Não Pra pessoa que tem marca passo Também não Também não dá Gestante pode fazer? E eletrificação, sim A gente faz em todo o corpo Menos na barriguinha do bebê Né? Mas a gente vai conseguir fazer uma drenagem Trabalhar a parte de relaxamento também Sem problema nenhum Bianca, e tu me falasse também Artrite Sim Não é? Como é? Quais são os benefícios? Esse é o diferencial do método Por quê? Porque o teu paciente está deitado na maca Ao invés da gente trabalhar diretamente com o aparelho no teu paciente Não Tu vai colocar um eletrodo nele e o eletrodo fica comigo Então nós profissionais, a gente vai receber o mesmo benefício que o teu cliente está recebendo Tu vai drenar junto Ai que bacana Até porque toda a eletrificação acontece pelas tuas mãos É tu que toca no cliente, não é o aparelho E a corrente está nas minhas mãos Então tu consegue mover um metacril que migrou no rosto Tu consegue erver uma face Que bacana Em função da... Que tu vai fazer hipertrofia muscular do zigomático Tu consegue eliminar a papadinha Tu consegue trabalhar essa parte do colo e pescoço que vai ficando tão feio Todo mundo cuida do corpo, mas realmente essa parte de flacidez gestular não tem o que possa corrigir É que nem eu explico, o método em si hoje, se tu avaliar A gente vai devolver a autoestima para tudo aquilo que a gente continua escondendo embaixo da roupa Porque tu pode ter todo o acompanhamento de uma academia de ginástica Ou também tu pode ter de um personal Mas existem coisas, pós gestação, aquele balãozinho murcho abaixo Falando na parte estética Na parte estética, é Então hoje tu consegue devolver toda a autoestima Então a parte dos tratamentos Então vai desde a parte da parceria com os médicos Parceria Tu pode fazer em clínicas da dor Hoje existe em São Paulo, por exemplo Clínicas oftalmicas Em que tem uma sala disponível, seis aparelhos Onde assim como a pessoa vai em uma academia fazer ginástica corporal Ela vai fazer a parte de isometria na pálpebra Para não deixar a pálpebra cair Não precisar recorrer a uma blefaroplastia Mas também gente, a gente também tem solução para a blefaro Se já caiu a pálpebra, a gente também tem como arrumar Tem como arrumar Então é um leque muito amplo Nossa, em questão de saúde, assim é muita coisa que realmente a gente consegue atingir Vêm relatos no mundo inteiro em relação ao diabético Porque o diabético a tendência é sempre formar muito edema Tu faz todo o detox As pessoas que têm o trauma, têm amputação de membros E que sentem dor naquele membro que faz falta A gente vai fechar a corrente na finalização, o pé no braço E tu vai analgesiar Tu vai colocar em analgesia e vai retirar a dor daquilo que ele está sentindo Apaixonante Pois é, além disso, reduz medidas que é tudo que a gente quer Tira aquela gordurinha assim, ó, indesejada que a gente não consegue tirar na academia Isso Não é? O que mais, Bianca? Porque ele trabalha tanto gasto calórico, hipertrofia muscular e o diferencial que se chama RGB É um aparelho nosso, brasileiro, mesmo sendo feito por um japonês Então ele elaborou uma simbiose de correntes Onde essas correntes foram intituladas com o nome do criador Efeitos colaterais não tem nenhum Não, amor Só benefícios Porque, na verdade, se tu não souber fazer o uso das correntes e do método Que isso a gente dá todo o suporte, né? Não vai acontecer Simplesmente isso Se tu não souber executar, não acontece E, gente, olha só Pois é, agora eu quero que tu me mostres O que que tu trouxeste? Ele é pequenininho Hoje Esse é o aparelho? Esse é o aparelho Que aqui a gente modula o tipo de corrente Se vai ser contínua, se vai ser pulsada A gente vai estipular o que que nós vamos fazer Tu pode estar dirigindo no trânsito Passou um dia extremamente tenso, Carmen Então tu tá com dor na cervical, tu tá com dor lombar, tu tá com dor nas pernas Isso é muito comum, gente Claro Tu liga o aparelhinho, gente, no esquerdo do carro E tu vai tratando até tu chegar na tua casa Mas daí a pessoa, o consumidor final pode ter o aparelho A gente vai treinar o suficiente pra ela saber fazer o uso das correntes Parcerias com academias, com personal Hoje, o cliente deles, a gente pode ou fazer a recuperação de alguma lesão muscular Ou simplesmente ele tá fazendo a parte de uma esteira Vamos dizer assim Uma própria atividade muito intensa Com o aparelho acoplado no seu corpo Tu vê que legal, hein? É encantador Tá, então vamos ver se eu entendi Tá A própria pessoa pode usar o aparelho Adquirir o aparelho Ela ter, aprender a usar a seu favor Pode Mas daí ela vai poder usar também pra gordura localizada Para todos esses benefícios Aí é melhor fazer o consumidor final Ele usa como esse aparelho? Pra que serve pra ele? Dores crônicas Dores crônicas Dores crônicas Tá Daí pra tu fazer tratamentos de patologias, de saúde Daí tem que ser uma pessoa especializada pra fazer a aplicação Que saiba fazer o uso das correntes Que trabalhe com eletroterapia E pra estética também? Também Total E o que é eletroterapia? Eletroterapia é tudo que tu vai fazer o uso de um aparelho Tá Pra estimular o metabolismo Pra que ele funcione de uma forma correta É simples Isto é um aparelho de eletroterapia? Eu estou perguntando, Bianca Porque eu tenho certeza que as minhas dúvidas são as mesmas Claro Das nossas telespectadoras Homens e mulheres podem usar? Devem Tem idade mínima? Não Tenho clientes de 68 Tem clientes de mais de 70 anos Que tem a flacidez em meio de perna Pós-menopausa que a gente sabe Claro Também E o homem passa também pela andropausa Então assim a pele fica mais flácida A gente faz uso e recupera aquela região Ele trata, trata Mas ao mesmo tempo ele te devolve a autoestima O que é fundamental Hoje em dia, é que nem eu digo É a corrente do bem É a corrente que trata o nosso cliente E o cliente nunca vai ter contato com o aparelho As mãos do profissional Não, quando a gente for fazer, por exemplo, uma quebra Ela está me dando um nó Ela está me dando um nó, eu vou querer ver isso ao vivo Nós precisamos fazer o mesmo É, não, mas nós vamos fazer Na semana que vem eu vou querer uma demonstração aqui Inclusive, gente Não hoje, mas nós vamos abrir também os nossos e-mails Para você se inscrever e ser beneficiado, não é? Novidade Nós vamos fazer quase que um reality aqui, não é, Bianca? Para as pessoas poderem acompanhar Em pessoas reais, em telespectadores Desde a parte facial A diminuição de gordura A diminuição de uma flacidez de rosto Com certeza Trata manchas Trata as bolsinhas Aquelas famosas, né? Dos olhos, às vezes estão muito cansados E esses sucos, rugas, tudo isso trata? Tudo retira Mas retira de uma forma saudável A gente reorganiza aquela região E tu já percebe essa mudança na primeira aplicação? Na primeira sessão Na verdade, no momento que tu está fazendo Tu está executando o procedimento Se tu fizer, por exemplo, o meio e me faço Tu percebe A diferença de um lado para o outro é incrível Isso é, esse, ele fica, é um tensor, não é? Ele fica, é momentâneo ou não ele fica? Não, não é efeito cinderela A gente reorganiza aquela musculatura Então, na verdade, tu faz uma quebra Que eu fizer e fica Quando a gente fizer no ar, tu vai entender direitinho Porque o que acontece? A bioestimulação, ela é tão forte Que a gente tem contraturas naturalmente Então, tu faz isometria Tu faz exercício ao contrário Na verdade, tu está fazendo com que aquele organismo Faça novamente a produção de colágeno e elastina O máximo Recupere É incrível Não, gente, assim Eu estou louca para ver isso Ao vivo e a cores aqui Tu me promete que semana que vem A gente vai ter uma demonstração Porque eu acho que é super importante A gente demonstrar Principalmente o antes e depois É um tratamento revolucionário Esse método é revolucionário Queremos ver o antes e depois Aqui, sim E você que está querendo ampliar os seus negócios Entre em contato com a Bianca Que ela é a representante Aqui no Rio Grande do Sul Não é? E também para todo o interior Eu acho que tu está trabalhando Sim As estéticas As clínicas, não é? Eu tenho pessoas hoje Que indiretamente Eu estou entrando agora Dentro da faculdade de passo fundo De estética e cosmetologia Então, aos pouquinhos Eu estou organizando o nosso Rio Grande do Sul Para todo mundo ter conhecimento Mas quem já quiser fazer contigo Já pode fazer Pode? É só andar no seu horário Claro que sim É isso aí Hoje nós falamos então do método Hag-Hara Tenho certeza que você ficou super curioso Mas é claro que semana que vem A Bianca vai estar aqui conosco Demonstrando Afinal, tudo que ela coloca a mão, gente Hoje a gente remodela É sucesso Estou aguardando vocês também Eu quero ver E eu quero ir para tuas mãos também Bom, então hoje Com a Bianca fica por aqui Mas semana que vem te quero aqui Bianca, tu não foge? Não, não Tá? Queremos ver o método Hag-Hara Assim, ó Olhar e mostrar o resultado Porque é isso que é o importante Até semana que vem Bianca, muito obrigada por hoje Tá bom, querida